Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 4, resolvendo questões de informática para concursos 2020. Então, acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim, Considere a figura a seguir extraída do Microsoft Excel 2016 em português. De acordo com a figura, o valor da fórmula igual PROC V abre parênteses 187, ponto e vírgula A12.C4, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula verdadeiro, digitada na célula B5, será letra A1, letra B90, letra C187, letra D1500 e a letra E2600. Bem, pessoal, para resolver essa questão, vamos separar aqui a fórmula e também a planilha que ele indicou. Primeiro ponto, a função PROC V é a função de procura vertical. Ela serve para procurar determinado item em colunas, por isso o vertical, PROC V de vertical é uma procura em colunas. Mas como é que ela funciona? A função PROC V tem vários argumentos e esses argumentos são separados por ponto e vírgula, onde o primeiro argumento da função PROC V, que aqui diz 187, é o valor procurado. Então, eu tenho que procurar esse valor 187. Mas onde eu vou procurar esse valor 187? Eu tenho que procurar esse valor no intervalo que vai da célula A1 até a célula C4. Isso porque o segundo argumento é aquele que indica o intervalo onde eu devo procurar esse valor. Então, eu tenho que procurar o valor 187 no intervalo que vai da célula A1, 2.C4. Isto é, aqui da célula A1 até a célula C4, que envolve todo esse intervalo que eu demarquei aqui com uma cor e nesse quadro. Então, é procurar o 187 nesse intervalo. Só que tem uma regrinha importantíssima e tu tem que cuidar na função PROC V. Ela só permite procurar esse valor 187 na primeira coluna desse intervalo. Por mais que esse intervalo apresente três colunas, ela só permite que eu procure na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento. E a primeira coluna desse intervalo é justamente essa coluna A. Então, eu só posso procurar o 187 dentro da primeira coluna desse intervalo, que vai aqui da célula A1 até A4. Por mais que o intervalo indique outras colunas, só posso procurar aqui na primeira. Pois bem, tem 187 aparecendo na primeira coluna do intervalo? Não tem. Não tem o 187 na primeira coluna. Aí tem que cuidar o seguinte, olha o que eu vou te dizer. Se o quarto argumento da função PROC V estiver escrito VERDADEIRO, que é o caso, o quarto argumento está escrito VERDADEIRO, isso significa dizer que eu posso procurar pelo valor mais próximo menor do que o 187. Percebe? Se estiver escrito VERDADEIRO, eu posso procurar pelo valor mais próximo menor que o 187. Se aqui tivesse escrito FALSO, aí eu só poderia dar uma resposta se eu encontrasse o valor 187 exato aqui. Não tendo 187 e tendo FALSO no lugar do VERDADEIRO, ele retornaria um erro não disponível, N barra D. Agora, quando está escrito VERDADEIRO, esse VERDADEIRO indica que eu posso sim procurar pelo valor mais próximo menor, mas tem que ser o mais próximo menor que ele. Então, eu já vou descartar o 200, porque o 200 é maior que 187. Entre os valores menores que 187, eu encontro 10, 80 e 90. E o 90 é o valor, então, mais próximo do 187, que é menor que ele nesta primeira coluna. Bem, agora que eu encontrei este 90, eu tenho que observar o que está no terceiro argumento. Esse terceiro argumento, que aqui tem 3, indica qual é a coluna do resultado final. Nesse caso, 3 indica que o resultado final está na terceira coluna em linha reta ao 187. Na terceira coluna em linha reta ao 187. Se aqui tivesse 2, seria a segunda coluna em linha reta ao 187, mas tem 3. Esse 3, então, significa terceira coluna em linha reta ao 187. Então, partindo do 90, que é o valor mais próximo menor do 187, já que não tinha o 187 e o verdadeiro me deixou procurar pelo mais próximo menor. Então, partindo do 90 agora, eu tenho que ir até a terceira coluna do intervalo. Partindo do 90, indo até a terceira coluna do intervalo, eu encontro 1.500, que, então, de fato, é a resposta final dessa questão. Porque ele pediu, então, partindo do valor que foi encontrado, que, no caso, foi o 90, que é o mais próximo menor do 187, eu tenho que partir daqui em linha reta até a terceira coluna, e por isso a resposta é 1.500. Se aqui tivesse 2 no lugar do 3, a resposta seria 20, porque o 20 estaria na segunda coluna. Então, se tivesse 2 no lugar do 3, partindo do 90 na segunda coluna, seria 20. Mas como tem 3, é partindo do 90 até a terceira coluna do intervalo para encontrar o 1.500. Um outro detalhe importante aqui, antes de eu matar a charada da resposta para vocês, se aqui no lugar de verdadeiro tivesse 1, 1 é a mesma coisa, se tivesse o número 1 no lugar de verdadeiro, também dá para procurar pelo valor mais próximo menor. Se tivesse 0, 0, aí é a mesma coisa do que escrever falso, e aí só poderia encontrar se tivesse um valor exato. Se não encontrasse o valor exato, não poderia procurar pelo mais próximo menor. Então, aqui no lugar do verdadeiro, poderia ser 1, ou se fosse 0 e falso, 0 e falso, só poderia procurar pelo valor exato. Uma outra dica é que se não tem esse quarto argumento, se não tivesse esse quarto argumento, se o parênteses terminasse aqui depois do 3, aí significa a mesma coisa do que escrever verdadeiro. Não tendo o quarto argumento, quer dizer, se não tivesse escrito verdadeiro, seria a mesma coisa do que estar escrito verdadeiro se não tivesse o quarto argumento. Então, o que muda? Se tivesse escrito falso aqui, aí muda, porque só poderia encontrar pelo valor exato e não encontrando, daria erro. e também se tivesse 0. Vamos fazer esses testes comigo? Acompanha aqui, ó. Vamos fazer os... Aliás, antes só vamos dar a resposta correta, né? Como a gente encontrou 1.500, a resposta é a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para a questão, é o gabarito, né? Mas vamos fazer algumas variações. Eu vou pegar aqui a minha planilha do Excel, que está ali com o resultado 1.500 para a fórmula que a gente acabou de resolver, e vamos fazer algumas mudanças. Em vez de colocar 3 aqui, vamos colocar 2. Esse 2 significa que eu quero o resultado que está na segunda coluna. Em relação ao 90, que é o mais próximo menor, na segunda coluna agora eu encontro 20. Então, agora do Enter a resposta é 20. Vamos fazer outra variação. Vamos voltar lá para o 3, para dizer que a resposta vai ser o 1.500. E agora, no lugar de verdadeiro, eu vou escrever falso. Falso, falso indica que eu só posso dar uma resposta se eu encontrar o valor exato. Como não tem o valor 187 na primeira coluna, e está falso dizendo que eu não posso procurar pelo mais próximo menor, então vou dar Enter a resposta é não disponível. Hashtag N barra D significa não disponível a resposta para essa função, porque não tem o valor 187. Agora, se eu colocar no lugar do 187, 80, 80 tem aqui. O falso diz que só pode dar uma resposta se encontrar o valor exato. E eu encontro o valor 80 aqui. E como eu quero a resposta em relação ao 80 na terceira coluna, porque aqui tem 3, então em relação ao 80 na terceira coluna eu encontro 90. Vou dar Enter agora, a resposta é 90. Isso porque em relação ao 80 na terceira coluna eu encontrei o 90. Lembrando que no lugar do falso poderia ser 0. 0, 0, 0 significa a mesma coisa que falso, só procura se encontrar o valor exato. E se tiver 1, indica a mesma coisa que verdadeiro, pode procurar pelo valor aproximado menor, ou se não tiver o quarto argumento, também pode procurar pelo valor aproximado menor. Por exemplo, vamos colocar aqui 15. Qual o valor mais próximo ou menor de 15? É o 10. Na terceira coluna, em relação ao 10, eu encontro 1. Então agora a resposta tem que ser 1. Está aí as dicas importantes sobre a função PROC V, que tanto cai nas provas de concurso, e que a gente acabou de resolver aqui com vários e vários exemplos nessa aula. Mas a resposta para essa questão, sem dúvida nenhuma, a letra D de Dinamarca. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, não esquece, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal. E muito importante, pessoal, deixem comentários. Os comentários são extremamente importantes. Deixa comentário ali, não custa nada. É muito importante ter o comentário, porque através dele eu descubro se vocês estão gostando dessa nossa série de aulas, se vocês querem que a gente continue com essa série, e também com as sugestões de vocês para novas questões de 2020. Então espero vocês na próxima aula, e não esquece do comentário. Grande abraço, valeu e bons estudos!